Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight Tô aqui com o Mano Mafio Xtreme Fala aí pessoal, o Mano Mafio aqui, mané Mano Bacons Yo, fala aí galera Mano Bacons aqui Boa, um sobrevivente da internet, galera, aleatório e um monstro da internet também Vamos ver se a gente consegue se ajudar O Mano Mafio não corre não Caraca Falaram que não pode ficar correndo no online assim não Não, quando tá sangrando, quando tá sangrando Não, mas correndo também tô assustando os bichos, daí... Ah, sim, eu sei, pô Mas é quando eu tô passando perto de corvo, tá ligado? O monstro vai me pegar, galera Eita Mas já? Aham Calma, eu tô reparando aqui um... Tá na metade, 150 aqui, porque eu sou maluco Boa, boa O coração tá batendo muito, mano Eita Eu tô aqui agachado, menino Eu tô agachado, tipo, mas ele tá aqui Fica de boa, fica de boa Beleza, foi embora Quando ele começou a vir... Ai, isso Tipo agora, que eu estourei o motor Vai tomar que ele vai pra ir Tá vindo já Eu tô ligando aqui já, também Eu tava ali em nenhum, mano Ele... Ele... Estou... Droga Ele tá aqui, mano Ele bateu meu coração aqui e voltou, tá ligado? Quando eu entro dentro do armário, ele sabe que eu entrei? É, por causa do barulho Ele escuta o... Dá o barulho, é Ah, entendi, entendi Ele passou do meu lado aqui agora Caraca, ele tá me perseguindo Fica relaxado que ele tá onde eu tô, mano Beleza, eu tô... Tô finalizando o motor aqui já Também tô finalizando Eu tô sem minha meletinha aqui, rapaz Senão já era Senão já tinha consertado, né? Aham Tá faltando um cabisca aqui também Mano, o coração não para de bater Eu não consigo sair daqui não mais Ele vai sair daí, ó Daqui três Opa Explodi Explodi aqui, vamos ver se ele vai sair daí Aí, ó Olha o Beca Até parece pro intencional, né, Bico? Foi intencional Mas, de qualquer forma, ele ia me seguir Aí, ó Menos um motorzinho pra nós Menos dois Eita! Cadê eu? Cadê eu? Cadê o outro da net? Faltou ele representar Vocês são bons mesmo, hein Aí, ele tá aqui O cara tá aqui da net Eu vou ajudar ele, ó Ah, puta merda A gente pegou? Quase 150 Eu sou maluco Mete o pé Tô aqui, não gera Ui, pegou Mafio, deixa o cara da net reparando aí Esse salvo o Bacon Boa! Já é Eu tô em dois já Ele vai ficar Ele vai me marcar, provavelmente Tô no Bacon, tô no Bacon Ele é o Jason, mano É, é, é o Jason Me pegou agora, hein Tô vendo, tô vendo Mas ele vai me levar aí pra dentro, Mafio Nossa, o cara da net tá indo Tá indo te salvar também Qualquer coisa é se o cara da net salvar Pra se nós sobreviver os três Sim, mas vê, vê primeiro Ah, ele tá me levando pra um lugar longe Vai sambando, vai sambando Vai sambando Aham Não, mas agora já me colocou ok Mas acho que ele vai ficar aqui, hein Não, o que é esse louco aqui? É o Jason Meu Deus, ele veio na loucura aqui, mano Ele vai armar a armadilha, hein O cara tava lá, velho O cara foi morto Ele veio me pegar aqui junto com o monstro Ele vai armar a armadilha, hein Tá indo pra minha direita Mas ele tá olhando pra mim Terminando a armadilha Não se mexe, não se mexe Vou tentar reparecer Ele tá aqui, hein Ele tá aqui Maldito, ele tá guardando caixão, mano Botou uma trepa aqui no meio do mato Ele vai ficar guardando caixão Ele tá com quantas trepas, mano Tá pegando Não sei, velho Aí, ele tá indo pro seu lado, né Que droga, não consigo Tô nervoso Calma, fica aí, fica aí ele Olha Ele tá no espaço Ele saiu daqui, meu filho Então, agora pega o Beigo, então Mas tem uma trepa aqui Não sei se é você que tá vindo, não O cara vai me pegar Nossa, não é você, não Não, eu tô chamando ele aqui Tá estourando um gerador Mané de proposta, então Mas ele deve tá chamando a atenção Nossa, eu falei Que tinha um ano no meio da moita Você consegue desarmar, meu filho? Tô conseguindo, tô tentando Mas ele vai voltar agora Eu vou ter que correr, velho Não vou poder te ajudar O Dean que salvou E o Beigo Eu falei que tinha um ano no meio da moita, maldito Calma, relaxa O deus matos já saiu, não já? Já Não deu, eu preciso que alguém me cure Ó, armei no gerador Tô no Eagle, Eagle Tô no Eagle Vai pra outro, vai pra outro Tu tá onde, Mafio? Tu tá preso? Tô preso agora, tô preso agora Preciso que alguém me cure, hein Eu vou lá então, Mafio, mano Não, não, não Posso ir, Mafio? Não, o carinha não O carinha é da net daqui, ó Tá apanhando Parando na frente dele Aguentou a porrada Eu posso ir te pegar? Não, não é uma boa ideia Agora pode vir, pode vir Ele tá atrás do cara Beleza Vai lá que eu vou ligar o gerador Que eu tô miado mesmo Vai então, vai então Ixi, pegou o cara Pegou o cara, pegou o cara da net Só o Mafio lá então Tô indo, tô chegando Cuidado com o trepo Relaxa Eu lio se ele colocou trepo Cuidado, cuidado Cuidado Corre, 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 corre Pra lá, veloninho Eu tô na parede Ele deixou o cara da net caído Ele tá atrás de mim Caraca Caraca Que nervoso Que dá isso Eu vou levando Ele te deixou aí? Não, ele veio atrás de mim Te pegou? Me pegou agora O cara da net tá caído Caraca, eu não tô te vendo Eu tô na Agora eu tô no Pendurado Ah, já vi Ah, já vi Já vi Quando ele sair Tu fala Aí, já é Eu tô no espaço Ele tá botando armadilha, né? Não Ele tá Ah, é Vai armar a armadilha agora Na minha direita Mas tem outra no chão também Posso ir? Não Ele tá aqui ainda Eu tô no espaço Vai lá salvar o outro, velonho Ele tá pegando a outra armadilha É mais fácil ir no outro É mais fácil ir no outro Caraca, ele tá Ele tá Ele tá botando armadilha no pé de uma filma Tá, e duas Nem vem, nem vem Eu vou morrer E o outro burro Ao invés de fugir Ele fica ali Terminando de ligar o gerador Beleza, eu vou pro outro Eu vou pro outro Eu vou salvar o outro Ele saiu daqui, hein, vendo? Beleza Eu posso ir pra aí? Pode... Mas tem duas armadilhas Até eu tô coisado Acho que eu vou morrer Eu já tô muito ruim Eu vou morrer agora, hein? 3, 2, 1 Lutando o máximo Conseguiu salvar o cara Ai, mas o cara Me viu, me viu, me viu Peguei o último, hein? Tá atrás de mim Vou abrir a porta aqui Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ih Você tá te correndo atrás de tu ainda? Tá atrás de mim Tá atrás de mim Me pegou Me pegou Caraca, eu preciso que o cara me cure, velho Não vai dar não Eu tô contigo Eu tô vendo, vendo Olha, eles estão com o olho do Halloween, mano Aham Olha Nossa, que maneiro, né, velho Aham Caraca, eu preciso achar a mulher Onde que ela tá, filho? Ih, já era É o quê? Onde que a mulher tá? Tá atrás de mim Ai, vai levar uma burdoada Ai, que salvou Me salvou Mas eu levei Ah Tirou pra matar Nossa, esse Dinho é muito roubado, velho Ele tá cheio de skill De medo de correr Eu vou sair Não vem me curar ainda, não Deixa eu me afastar do ponto, Bacon Nossa, essa Eu tô muito ruim Tu tá em pé, mano Tô, tô, tô rastejando Tu tá caído? Não, não Fica, velho Vem synthesis Cadê? Vem czar Deixa eu me afastar mais O que? No meio dá muita Já? Ai! Ai! Ai, pegou o Jim. Ai! Vamo abrir um? Só mais vocês, hein. Só mais vocês dois, hein. Bora, bora, bora. Vamo embora, bora, bora. Vamo embora, bora, Beiko. O Beiko tá machucado ainda, não tá não? Tá. Mas eu não vou parar ali. Ele ia... Ele tá vindo atrás do Venom. Ele tá lá embaixo. Tá lá embaixo na casa. Pendurou o cara. Vixe lá não tem como salvar, né? Na direita de vocês. Não, não tem nem como lá na casa. Não, não, eu só tô falando pra vocês não irem no meu lugar. Se curar aqui, pra evitar. Cadê tu, mano? Aqui, vai atrás, atrás, se encontrem. Beleza, beleza. Ah, meu cara tá gritando, tá machucado. Eu acho que ele vai ficar curado agora. Com a minha costela. Não vou quebrar nem um costelinho, tu. Ai, nossa. Só uma. Só um fígado. Ó, tirou o pâncreas. Ai, ai. Beleza. Que é ajuda comunitária, rapá. É claro. Carinha tá pendurado lá ainda. Ele tá aqui, Beiko. Eita, 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 eita. Mano, o cara tem tanta coisinha, velho. Abaixa, abaixa. Obrigado, saiu. Meteu o pé, meteu o pé. Vamos devagarzinho, Beiko. Vamos estirar o tartaruga. Cuidado com o Corvo. Não passa perto do Corvo, não. Devagarzinho. Corvo não vai me ver, não. Vendo, vai ter que abrir esse portão aqui. Senão ele não vai dar tempo, não. O cara lá vai morrer. Vamos abrir o portão? Vamos abrir o portão. Vai, 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 vai. Se o cara lá morrer, acabou pra gente sair. Ele tá aqui, Beiko. Beleza. Tomar vocês, hein. Aí, ó. Tá aberto, trepa, trepa, trepa. Eu vou salvar ele, mano. Mas não, ele morreu. Não, ele tá morto, velho. Ele tá morto, velho. Tartaruga. Cadê? Espera aí ele aparecer. Olha ele vindo ali. Tartaruga. 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 Beleza. Tola lá. Ai, caraca. Beleza, galera. Esse foi o nosso especial de Dead by Daylight com o cara de Halloween. Viu os monstrão lá, bolado. Valeu, mano. Valeu, é nóis. Valeu, mano. É nóis, galera. Deixa aquele like aí. E obrigado por assistir, galera. Um grande abraço. Fiquem bem.